E aí galera, hoje estamos aqui, fazendo manutenção nesse foguete, Scott Scali, chega mais aqui perto do Pedro. Temos aqui uma Scott Scali com uma relação GX, última relação que segue o 2-R no mercado, corrente Eagle, como vocês podem ver ela é reta em cima, curvada embaixo para encaixar certinho com a seta. Um caminhão de XAXS, mostra um pouco como o câmbio trabalha para eles. O câmbio a gente tem um câmbio eletrônico aqui, o câmbio a gente tem que ser pensuado, se você segurar o botão ele vai descer aos poucos. E sobre a roda, vamos falar sobre a roda para eles? A roda, nós temos aqui, rodas Mavic, uma das melhores rodas que tem hoje em dia no mercado. Essa roda aqui, com o pneu, o tubo e tudo, vai pesar no máximo 800 gramas. A bike inteira está pesando no máximo 10 kg. O quadrozinho Scott de Fragom, 2024. Sobre o cubo, o cubo é o mesmo do Ava, o Smart, o poiozinho nós temos o XTR, o poiozinho de carbono, os pistão são de cerâmica, manecro e carbono, um dos melhores poios do mundo em dia. E a SUSP. A gente tem uma hotshop, ultimate, a gente tem uma pressão que saiu da hotshop, que está pesando muito, 150 gramas. Uma das pessoas mais leves que tem no mercado, que são a Águia, o tubãozinho. Vou dar um turno sobre a bicicleta para vocês verem. Essa bike inteira, a gente pode avaliar aqui, gostaria de fazer um pouquinho, 15 sonhinhas lá. Nossa, a bike bike chegou aqui na Foron Bike pra nós, fazendo uma delisãozinha nela. Deu um talento nela. E o banquinho, que banco que é esse? Aqui nós temos um Selly, um dos melhores bancos também. Um canotezinho de carbono. Full carbono essa bike, na verdade, né? Mas é isso então, galera. A gente tem um Selly, um dos melhores bancos também, um dos melhores bancos também. Então, vamos lá, vamos lá.